Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19 Naquele tempo disse Jesus às multidões A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros Tocamos flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais João veio, ele não bebia e não comia e disseram ele está possesso de um demônio O filho do homem vem, come, bebe, dizem é um comilão e beberrão Amigo dos publicanos e dos devassos Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos Caríssimos irmãos e irmãs A constatação de Jesus continua verdadeira até o dia de hoje Aquele bem que é feito nem sempre é interpretado corretamente E muitas vezes as pessoas vivem para reclamar Vivem, vivem para achar ruim E não são capazes de descobrir o bem Especialmente nas coisas que são feitas pelos outros João Batista veio com a sua missão Viveu esta missão com grande fidelidade Veio Jesus que foi preparado por João Ele vai realizar plenamente todas as promessas Cumprir todas as escrituras Elevar tudo isso a uma dignidade inimaginável pelo coração humano E assim nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é Redentor de toda a humanidade Aproveitemos o dia de hoje para mais uma vez Dar o nosso assentimento de fé, de confiança, de alegria Diante do amor que Deus tem por nós Não sejamos homens e mulheres reclamões Mas pessoas abertas plenamente para a graça de Deus É palavra de vida eterna Amém